Outro assunto, como acabei de falar e comentar, sobre o Veiga. O Veiga está recuperado já da lesão, já está apto para jogar, já está disponível, já está treinando com o time. A gente até noticiou isso durante a semana, mostramos as fotos e tudo mais. Então o Veiga já está apto para participar dos Jogos do Palmeiras, já vem treinando normalmente. E hoje ele fez uma entrevista lá, até falou lá na TV Palmeiras, para justamente explicar e comentar essa lesão, como que ele está se sentindo, se ele está pronto e tudo mais. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo aí, o que o Veiga falou e o que ele comentou a respeito dessa ausência dele e dar sequência aí para a temporada. Ainda mais me machucar num jogo, né? Entrou o Atlético ali no comecinho, é um jogo que todo mundo gosta de jogar. Mas prefiro sempre olhar as coisas pelo lado bom, podia ter sido pior, né? Foi algo que não foi tão grave, consegui recuperar bem. O pessoal aqui deu todo o apoio desde o começo, né? Parece que travou, vocês estão me vendo? Deu uma travada? Aconteceu alguma coisa aqui? Deixa eu ver. Acho que deu uma travada no vídeo do Veiga, vamos tentar ver de novo aí. É, ao vivo, acontece, normal, faz parte do ao vivo, né? A gente já viu isso até no Faustão, em outros programas ao vivo. Vamos ver de novo aí se vai o Veiga, se ele entra. Fora, ainda mais me machucar num jogo, né? É contra o Atlético ali no comecinho, é um jogo que todo mundo gosta de jogar. Mas prefiro sempre olhar as coisas pelo lado bom, podia ter sido pior, né? Foi algo que não foi tão grave, consegui recuperar bem. O pessoal aqui deu todo o apoio desde o começo. Então me sinto preparado para voltar, para ajudar, independente de quantos minutos eu for jogar. Estou buscando sempre estar preparado. E estar ali disposto a fazer o que eu preciso para ajudar o time. Espero que... Que esse tempo aqui, prefiro olhar para o lado bom... Bom, né? No tempo que eu também descansei, estava vindo numa sequência... É grande, mas é isso. Feliz por estar retornando. Acredito que a gente vai conseguir conquistando coisas no... Bom, é isso do Veiga. Não sei se ficou bom aí para vocês. Se vocês puderem falar, comentar aqui se ficou bom o Veiga falando. Porque para mim deu umas travadas aqui. Acho que deve ter ficado bom para vocês. Enfim. Mas qualquer coisa também, esse vídeo completo está lá no nosso canal do YouTube. É só entrar lá no Palmeiras Online no YouTube. Que você consegue acompanhar esse vídeo da fala do Veiga. Falando aí do retorno dele. E ele comentou no vídeo. Ele falou que foi até bom, entre aspas, óbvio. Ele ter se contundido, porque ele deu uma descansada da maratona de jogos que a gente acabou de falar aí. Da maratona que o Palmeiras vem enfrentando e que vai ficar mais pesado. Muito importante a volta dele para o Palmeiras. É o jogador essencial aí para a equipe. Então, a gente já tem o Veiga disponível. Resta saber se ele vai jogar contra o Avaí. Ou se o Abel vai preferir poupar ele para colocar ele já contra o Serro Porteio na primeira partida das oitavas de final da Libertadores. Certo? Vamos lá. Outra...